Olá, hoje eu vou falar sobre um tipo de diabetes que muita gente desconhece. Vou falar sobre o diabetes tipo LADA. Meu nome é Mônica Lenzi, sou farmacêutica e educadora em diabetes. Você já ouviu falar alguma vez que existe um diabetes do tipo LADA? LADA é a sigla em inglês para diabetes autoimune latente no adulto. Ela acontece em jovens adultos, muitas vezes magros e que apresentam sintomas de diabetes tipo 2. LADA foi descoberta por alguns cientistas que começaram a pesquisar em diabéticos tipo 2 se existia a presença de anticorpos contra a insulina. E descobriram que 10% dos diabéticos tipo 2 apresentavam, em sua corrente sanguínea, anticorpos contra a insulina, que é presente somente quando se faz o diagnóstico de diabetes tipo 1. E com isso, eles perceberam que essas pessoas, acompanhando essas pessoas, eles perceberam que elas, em algum momento, iam ter que precisar de fazer reposição de insulina através de injeções diárias. A diferença entre o diabetes tipo LADA e o diabetes tipo 1 é que no diabetes tipo 1, a reposição de insulina ocorre logo no diagnóstico. E o LADA, ela é latente. Ou seja, vai levando algum tempo a uma doença também autoimune, como o diabetes tipo 1, mas é uma doença latente. Você começa com tratamentos através de mudança de estilo de vida, alimentação balanceada, atividade física, muitas vezes medicação oral. E com o tempo, essas atitudes, essas ações, não vão mais conseguir controlar os níveis de glicose. E você tem que fazer a reposição hormonal, ou seja, reposição de insulina, que a insulina é um hormônio por aplicações diárias de insulina mais pra frente. Então, acontece em jovens e adultos. A diferença do LADA com o diabetes tipo 2 é que existe a presença de anticorpos contra a insulina e esses anticorpos vão destruir as células beta que produzem insulina no pâncreas dessa pessoa. E essa pessoa vai passar a ter que fazer uso diário de insulina. Pode demorar meses ou anos. Então, são pessoas jovens, com sintomas magras, com sintomas de diabetes tipo 2, mas que têm presença de anticorpos de insulina na corrente sanguínea e que vão ter que passar a usar a insulina diariamente ao longo do tempo. Que pode demorar meses ou anos. Então, esse é o diabetes tipo LADA, que é a sigla em inglês para Diabetes Autoimune Latente no Adulto. Gostou desse vídeo? Então, clique aqui no gostei, clique no like do Facebook, assine meu canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, você pode assinar meu canal do YouTube. Deixe o seu comentário, deixe sua dúvida, compartilhe com seus amigos. Ajude a disseminar esse tipo de informação para que as pessoas possam viver bem com diabetes e possam ajudar outras pessoas a também viver bem com diabetes. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho